Hoje a gente está aqui, eu não vou nem apresentar pela parte política talvez, mas todo mundo conhece o Tom Gonçalves. Eu fui pesquisar para poder trazer, falar alguma coisa, é impossível, o currículo que o senhor tem, os trabalhos é extenso, novela, cinema, tudo. Mas o Milton todo mundo sabe que é o amigo, tem aquele que faz um grande sucesso no YouTube, o senhor declamando aquele texto do Arthur da Tábua, o ser Flamengo é uma coisa assim muito bacana. E a gente vai aqui conversar com o Milton sobre a relação dele com o Flamengo e ele assuntos. Então o seu Milton antes do senhor dar o seu bom dia, eu queria que o senhor falasse como e quando começou a relação do senhor de torcedor com o Flamengo. Eu acho que uma relação de afeto, de amor, você não tem como dizer a data, de repente você descobre que você está ligado, de repente você descobre que o senhor, isso aqui eu sou um dos parceiros, eles realizam tanto nas cores do time, como na presença, como no apoio da massa pobre, da massa popular, eles representam aquilo que eu quero ver melhorar, aquilo que é. Eu poderia até para não dizer, ser um dos melhores, me explicar melhor, eu diria que eu comprei um título de proprietário do Flamengo, também para levar os meus filhos. Essa é uma das dívidas, é uma das coisas que eu tenho para com o Flamengo. O Flamengo me ajudou a socializar com os meus filhos. Eu tentando o clube, indo lá, sabendo que aquela piscina não é só dele, é de todos, que o espaço que tem ali é de todos. E além do que, todos eles se encantaram com o vermelho e branco. Todos eles se encantaram com o futebol. O meu filho mais velho, ele tem uma memória muito grande. Ele fala de jogos do Flamengo, que nós fomos juntos, que eu não me lembro. Mas ele fala isso com propriedade, porque ele estava lá, ele foi comigo, ele foi sozinho. Quando eu não podia ir, ele ia com alguém, pedia para alguém acompanhar o jogo, o menino ainda, e ia lá ver o Flamengo jogar. E não é só, quando a gente fala em futebol, algumas pessoas mesclam isso como se puxa uma derrota ou uma vitória, pessoal. Não, é uma derrota e uma vitória com a qual você convive. Se, de repente, o seu time perdeu, foi que o outro foi melhor. Isso não é motivo para violência. E isso, na minha modesta avaliação de psiquiatra novo, ou de psicólogo novo, faz com que a gente conviva melhor com a derrota e com a vitória. O Flamengo tem essa coisa de você, em sendo rogoneiro, quando o Flamengo perto está todo mundo triste, quando o Flamengo ganha, está todo mundo alegre. Essas são as necessidades, esta é a vida. Então, essa minha relação com o Flamengo foi de sempre o menino. Foi de sempre. Um dia eu descobri que eu era rogoneiro. Não é? E é isso. Não tem problema. Não é que você declara amor a uma namorada, a sua mulher. Não é que você declara afeto, carinho para o seu pai, para a sua mãe. De repente, você descobre que você tem fé. E isso não começa naquele instante. Começa a acontecer. E o Flamengo já falou que costumava ir ao estágio com os seus filhos. Hoje, ainda continua essa relação bastante próxima com o Chile? Não, eu sou muito franco. Às vezes, eu sou mal visto, porque eu falo aqui no Brasil. Hoje, eu tenho muito medo da violência. Hoje, você não tem mais o torcer. Hoje, você tem o matar, o brigar, o machucar, o ferir, o ofender. Geral. Então, eu tenho muito medo disso. Hoje, há uma degeneração ética, moral, uma degeneração de honestidade. A cidade está, neste sentido, se deteriorando. E hoje, a agressividade é muito grande. Hoje, brigar com alguém se torna, não uma disputa, mas se torna, se eu perder, eu te mato. Não é duro. Hoje, cada vez mais jovens estão metidos no alimento. Eu não sou sociólogo, poderia explicar, eu não sou economista. A miséria está se esticando, o dinheiro está se sumindo, a produção de alimento, a questão da educação, a questão da saúde, todas as questões que tem. Tem tudo isso. Mas tem uma coisa que é fundamental, que é a presença e proximidade dos pais. É, obviamente, o pais com algum discernimento. Então, hoje está muito difícil. Eu não tenho receio de sair a frente, se eu não jogo com o Flamengo. Não é por causa do Flamengo. É da doença geral. Geral da cidade. É da doença geral. Às vezes, eu saio tarde do meu trabalho e eu venho com muita cautela. A minha filha, que trabalha com o Flamengo também, já serviu no palco de aranha. Já teve que parar e esconder atrás do motor, porque, de repente, ela serviu no meio de um tiroteio. Não tem nada a ver com o Flamengo, mas tem, tem que ver com a torcida. A torcida tem que, eu acho, na minha opinião, eu acho que todas as facções, todas as torcidas, o Flamengo, e de outros tiros também, tem que, sabe, tem que ser presente contra a violência. Contra a violência. Eu já frequentei o Maracanã, tem umas torcidas misturadas, entendeu? Que torcendo com os seus filhos, brigavam, gozavam, tiravam a onda, não é? Acho que a graça do futebol é essa. É essa a graça do futebol. É o Flamengo, ou ganhar, ou perder, ou perder, ou vai, acho que a gente ia perder. Se você olhar, eu já vi jogos do meu filho, que é que relembra muito, bem melhor do que eu, em que o Flamengo perdeu. Mas a apresentação do espetáculo, a dedicação, porque aqueles meninos correram atrás da bola para fazer um gol, para alegrar o meu coração, foi tão grande, mas tão grande, que nós aplaudimos o time saindo do campo, e mesmo derrotado, porque eles cumpriram com o seu dever. Eu tenho, eu tenho, meu pai é vascaíno, autêntico vascaíno, mas ele talvez tenha me ensinado isso, de, tanto como você falou, de conviver com as diferenças, também de saber perder. E esse lado cômico do futebol é engraçado, de você perde, você é gozado pelo seu amigo, essa coisa toda. E meu pai, talvez, foi um dos caras poucos, assim, que sabiam tudo do Flamengo, que, ó, time de 80, que eu, de geração que eu peguei, tudo, né? Maurício, meu filho, sabe. Na geração dele, ele sabe por tudo, fala com propriedade, eu fico olhando para ele, respeita seu pai. Mas, é, a história do Flamengo é muito bonita, né? Eu, de um tempo para cá, venho passando a ler bastante a história do Flamengo, eu acho, assim, eu me emociono, principalmente com o início, né? Aquela dificuldade toda dos fundadores do Flamengo, né? E os fundadores da nossa, os fundadores do Flamengo, os fundadores do Vasco, do Fluminense e de todos os outros síndios, eles tiveram grandes dificuldades. E a gente escolhe aquele clã que não nós. Ou eles não se escolhem, né? Ou eles não se escolhem. Eu acho que, entre o Flamengo e eu, uma declaração mútua de amor, de paixão, de dedicação, é isso. E, é, eu sempre gosto de, de falar, de tocar nesse assunto com relação a ser sócio do Flamengo, eu me tornei sócio esse ano do Flamengo, é, não só para frequentar a sede, é, mas também para ajudar, de alguma forma, o clube que eu amo, para estar mais, eu me sinto mais próximo do Flamengo, é, eu não sei explicar assim, é, não é questão de dinheiro, nada disso. É, 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 quando e por que que o senhor se tornou sócio do Flamengo? Exatamente isso, eu era Flamengo, eu ia ver o jogo, eu fui, algumas vezes, com o Ciro Monteiro, um cantor da antiga, que era franco, o bicho, não era franco, o foneiro, né? E eu levava, eu levava comigo, o cara, ele morava aqui no Capete, né? E eu, em algum momento, em que, de repente, falei, bom, meus filhos estão, já estão ficando, meu filho mais velho, já está aqui, eu preciso botar ele num lugar para fazer esporte, nadar, aprender a nadar, botar nas palinhas de natação, eu preciso levar para lá para ver como é que ele está, entendeu? Então, unir o útil ao agradável. Um belo dia, eu entrei, eu sou sócio-amérito, eu serviço para as caras, e, 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 não sei como é que eu vou explicar isso, eu estou no Flamengo, pronto, né? E, enfim, todos vão ser, todos são, meu filho, eu tenho outro título, também, eu quero passar para ele, a gente, quando a gente vai lá, agora estamos com o meu neto, eu vou passar para ele, e ele quer ir lá, porque ele sabe, ele quer ir, pronto. Eu, 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 eu sempre gosto de falar isso, assim, qual a opinião do senhor, assim, com relação à importância do torcedor se tornar sócio, o senhor acha que, não sei... Eu vou, eu vou dar, eu vou dar um minuto, eu vou por lá, se você for sócio, você pode palpitar, se você for sócio, você pode palpitar, e entra muros, se não for, você não pode nem entrar, você vai entrar num dia de festa, fora daí, tem que ser sócio, para opinar, para participar dos núcleos de decisões do Flamengo, para votar, tem um certo tempo que dá para votar, para falar, e, em poder, em dentro do recurso, evidentemente, tem que fazer, tem que falar no ponto final. Eu acho, eu sempre incentivo, eu tenho uns amigos que falam assim, pô, mas o Flamengo tem que ter um sócio torcedor mais barato, eu falo, mas para isso, nós temos que estar lá, brigando, entre aspas, né? Claro. Por isso, eu acho de suma importância, assim, que todos se tornem sócios, e eu valorizo cada sócio que for mesmo. Tem alguns clubes, aí eu estava vendo, alguém leu umas estatísticas lá, tem clubes na Europa que tem 140 mil sócios, participantes, da Alemanha, da Graterra, da Itália, da França, eles são sócios. Mas, obviamente, não vai estar na sede do clube ou para 150 mil, mas eles sabem, eles têm esta pensância. No lugar onde eles se dão, onde eles moram, eles têm um belo dia, vão para a capital e vão visitar o clube no qual eles são sócios, fazem suas viagens e tal. Nós não temos isso, não temos como obrigar no Flamengo, de repente, 150 mil sócios. Não tem como. Não tem espaço, isso. Não tem comida, não tem água suficiente, o tempo inteiro. Muitas vezes, como eu falei para o senhor, eu sou sócio de Flamengo, e me sinto de alguma forma como se estivesse mais próximo, não sendo mais Flamengo, mas mais próximo. Mais próximo, claro. E talvez, você que falou isso, que a gente deve conhecer esse perfil do torcedor, ele não quer vir, ele não quer às vezes esquecer sócio, mas ele não quer. Os muitos humanos vão aberturando, eles vão lá, fazer o tempo de jejum, vão lá, pisar uma perna, eu acho que o sócio de fora que ele mora aqui, eu quero fazer isso também, uma vez por ano, sei lá, por ano, ele vai visitar o seu templo, a sua casa, é isso que deve ser, na minha cabeça. Eu frequento o Flamengo, quando eu tenho tempo pela manhã, o meu trajeto quase sempre, eu saio daqui, às vezes paro na igreja de São José, ali na Lagoa, vou lá, faço a minha oração, peço pelos meus amigos, pelos meus familiares, saio dali, vou para o Flamengo, geralmente eu entro e vou na boca maldita, vou lá jogar barato, jogo mal para dentro, mas vou lá com meus amigos e vejo, quando tem jogos no Flamengo, tem muita gente fora, principalmente o Espírito Santo, muita gente vem e paga lá um percentualzinho, um pediônico, se cala dentro lá, isso é bonito, não tem problema nenhum, vai tirar fotografia, obviamente quando o Flamengo está mal em campo, a areia também, as pessoas, mas dá uma motivação para viajar, vende ônibus, que é sacrificando, não tem banheiro, não tem comida de rei, não tem o que por isso, for o caso, aí tem que colocar correndo, se arriscando nessas estradas, por devoção, porque a gente tem que respeitar essa gente, a gente tem que ter essa gente lá, eu já ouvi cada história, eu também já fiz muitas loucuras, sacrifícios pelo Flamengo, hoje eu também faço, muitas vezes vou trabalhar no outro dia, esses jogos de quarta-feira, que são 10 da noite, acaba meia noite, e eu saio do Engenhal para poder ir para São Gonçalo, hoje, mas a gente faz isso sempre, de novo, mas você é moço, dá para correr bem, eu que estou curtinho, e eu queria tudo. Seu Milton, a gente sabe, o senhor agora está participando, junto com o Ronaldo, da Chapa, Planeta Plá, e como vice, como que o senhor conheceu o Ronaldo, como é que a amizade de vocês? Primeiro, eu tenho uma proximidade muito grande com a comunidade judaica, desde menino, desde muito jovem mesmo, porque eu sou mineiro, criado em São Paulo, e o galo dia, eu caí no ovo do mundo, e quando eu cheguei aqui no vídeo de novo, falei, é aqui que eu quero ficar. Mas eu sou muito ligado à comunidade judaica, tem até que, o meu nome se lhe tem lá. O Ronaldo é um amigo, que de repente, um dia a gente se encontrou, como é que você vai? Eu fui ao bar, nesse bar, fui do dele, inclusive, que é o ator, e de repente, eu descobri que era amigo dele, não dele, eu sou amigo da Colômbia, da comunidade, da Colômbia. E eu sou um admirador muito grande da capacidade judaica de sobrevivência. E quando todo mundo pensa que ela acabou, não acabou, ela está livre, desorganizada. Eu tenho essa admiração, é pessoal, particular. E um belo dia, conheci o Ronaldo, não sei quando, conheci o Ronaldo, e a gente conversou, Paulo, ele era muito elétrico, o Ronaldo é, sabe, você precisa acompanhá-lo rapidinho, e ele papapá, se você não pegou, ele fica danado na vida, porque você não captou lá atrás. É preciso prestar atenção nele. O Ronaldo é um empresário de sucesso, tem o jornal da Menorá, tem tudo ali, os filhos dele, o Bruce, é ator, diretor, tá aí, tem um espetáculo aí. E o Ronaldo é um homem, rápido, ele é rápido, ele é rápido. você tem que acompanhá-lo, porque ele papu, o papu, no mesmo momento em que ele fala, te amo, ele fala, te odeio. Você precisa selecionar, para saber qual foi, que veio primeiro, né, eu te amo, te odeio, eu te odeio, eu te amo. O Ronaldo é essa pessoa, além do que, ele me proporcionou, não é por isso, eu poderia ter vindo, que o meu recurso, seria muito mais difícil, mas eu poderia ter vindo. Ele proporcionou, para mim, uma, 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 uma maravilhosa, fantástica. Não só eu, eu e mais um grupo, que, quando ele foi presidente, da, 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 da Associação Judávia, ele levou, alguns, algumas pessoas, famosas, ou pré-famosas, levou para Israel, para, e a César. E aí, ele, eu fui, um dos queimam. Então, mais uma vez, eu fui para o Londres, eu tinha ido a Londres, mas não tinha ido com o Oeste hoje. Chegamos lá, chegamos em Israel, e eu levei um susto, um grande, que o país chamou de Israel. Com a capacidade de resistência, acertado por 200 milhões, a desaféreos, dentro, sei lá, quando, setembro, ou dois anos, não é isso? Lutando, desesperadamente, e eu conheci uma experiência, fantástica. E aí, eu sempre me permito, falar um pouco, em nós, brasileiros, negros, descendentes, africanos. Tivéssemos nós, este nível de organização, nós estaríamos, nós, coletivamente, estaríamos, um fundo melhor, integrados, neste país, chamado Brasil. Ah, você está sendo racista? Não, eu estou sendo racista, de maneira linda. Eu vou repetir o que eu sou, sou um brasileiro, negro, descendente de africanos. Eu tive a felicidade de ir, um ganho de ar, para um festival muito grande, de 1970, mandado pelo governo brasileiro, e eu descobri que os meus, antepassados, são um urbás. Por que eu descobri isso? Porque andando na rua, lá, com meu par, inglês, eu vi minha mãe, meu pai, meu irmão, meu primo, porque, meu Deus do céu, os meus ancestrais, passaram por aqui. Esta mesma sensação, de descoberta, eu tive em Israel. Eu saí de lá, enriquecido, sabe, mas ele nos levou, o norte, o sul, o leste, o oeste. Vocês são tudo lá. É, mesmo que tenha sido um dia, dois dias, ou ir e voltar, foi um negócio fantástico. Então, eu tenho a pena do senhor, assim, eu sou ateu, né, mas eu já li, alguns sobre, não me aprofundei. O que é o teu, graças a Deus, né? É, entendeu? Eu não questiono nada, eu acho assim, mas tem algumas filosofias religiosas, que eu acho muito bacana, uma das coisas que eu acho muito legal, com relação ao de Deus, é de que eles nunca mudaram a ideologia deles, desde a época em que eles eram, não sei se eu sou discriminado, é o termo correto, mas eles nunca mudaram, até hoje eles seguem a mesma coisa, e eu acho isso muito bacana, que é a questão de coerência, né, de que, pô, lógico, as pessoas mudam, mas vamos supor, de repente, eu posso mudar de opinião, mas eles, eles vêm acreditando numa mesma coisa, há muitos anos, eu acho isso muito bacana, e a história... quando nós estávamos lá, o partido maior estava passando o poder ao Líquot, Líquot, que é um partido desse tamanhinho assim, e de extrema direita, o Congresso estava passando o poder, porque está lá na Constituição, há uma rotatividade... Há uma rotatividade na Líquot, se eu não estiver errado ali, eu partidinho desse tamanhinho assim, e estava passando o poder, os estudantes estavam lá reclamando, mas está na Constituição, bom, bacana, bom, o interesse é o formato, então, esse afeto, esse carinho que eu tinha, essa relação minha com a comunidade judaica, tem judeu que não gostam de mim, mas tem judeu da mim que eu não gosto, daí eu... Mas eu sou uma pessoa, eu sou muito ligado, eu sou ligado com a alma do filho dele, fiz um espetáculo, eu fiz um filme de protagonismo, o Bruce Gomes, que é o filho dele, me chamou para fazer um pai judeu, Tiago Deli Frank, ele me chamou para ser o Orton Frank, e por coincidência, uma das filhas, a filha mais nova do casal, Orton Frank, era a filha dele, Yasmin, Yasmin é a filha mais, das caras mais nova dele, essa relação é muito grande, esse entretenimento é muito grande, ele um belo dia veio, agora, duas, três semanas, sei lá, duas semanas, duas semanas e meia, ele veio aqui na minha casa, falou assim, eu vou aí, pode ver, veio ele, mais uma, mais quatro pessoas, e disse, eu fui vir, nós viemos aqui, é para te convidar para isso, sabe, frito, ele é muito, ele é muito rápido, eu digo, ok, aí eu parei para pensar, digo, olha, eu sei fazer isso, isso e isso, o que eu posso fazer? Não, se você fizer isso, já está de novo na mão, então, estou aqui, e caí, caí, me entreguei a isso, vou fazer o máximo possível, sei das minhas responsabilidades, ou das responsabilidades de um vice-presidente, sei, já estou me reciclando, porque lá atrás, quando eu fui vice-presidente social, eu passei, eu me debrucei os livros, e passei a entender uma série de coisas, e sempre agia em função dele, do meu flamengo, e lá também naquele tempo, quando ofereceram a remunerar, vamos pagar os vizinhos, o presidente foi, se eu fizer isso, eu estou indo embora, e eu me tornei uma pedra, no meio do caminho das pessoas, espero que, seja sempre respeitado, então, com o Ronaldo, com o Ronaldo, não tem uma ligação, as pessoas nisso confundem a eletricidade, do Ronaldo, do Leipzig, com uma pretensão, ou uma pessoa muito indelicada, e não é, ele é assim, a gente tem que entender as pessoas, como elas são, desde que não estejam obstruindo, que não estejam desrespeitando, as regras da boa educação, ele é veloz, ele é rápido, e ele testa muitas pessoas, ele é um líder, o Ronaldo é um líder, e ele testa muitas vezes a pessoa, lança alguma coisa, para saber, para ver qual é a reação, e dependendo da reação, ele faz análise dele, traz para ele, ou não, então eu preciso entender, e se tiver que brigar com ele, chama no canto, e brinja com ele, assim eu salvo, brinja com ele, ok? ok, então eu tenho uma amizade, um carinho por eles, pelos bom leves, muito grande, como eles também, tem pelos bom salvo, um carinho muito grande, então ele me chamou, para ele falar, aqui estou eu, vou com ele até o fim, o senhor, o senhor, assim, é claro, tem, muitas vezes, a política é muito complicada de falar, mas acho que talvez isso, não deve ser difícil, o senhor por algum momento, sentiu medo de se envolver de novo, é, acho que a campanha já é uma política, né, de se envolver nessa política do Flamengo, o senhor teme, é, o que se diz, o que se diz, eu não sei, o que se diz, é que está muito complicada, são muito complicadas, a estrutura interna do Flamengo, vários desvios, isso você não conserta em três anos, você não conserta em cinco anos, agora, é preciso trabalhar, limpar e deixar para o próximo, se for procurado, estabelecer novas regras, novas normas, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, restabelecer a ética, amor, eu não estou falando, eu estou acusando a presidência, não é isso não, cabe a nós, gerindo uma coisa coletiva, a responsabilidade de depuração, de limpeza, de clareza, de transparência, é de quem está presidindo, é isso que a gente está fazendo, o que o Ronaldo, pediu a mim, ele não pediu nada, mas eu sei mais ou menos o que ele quer, na ausência eu o represento, na ausência eu assumo a responsabilidade, na ausência eu tomo decisões, na ausência a gente vai discutir, vai conversar, e aquilo que estiver no livro, aquilo que estiver no The Book, a gente realiza, e mais alguma coisa se for possível, fora disso, não há o que fazer, temos que respeitar a lei, e se não gostarmos da lei, temos que trabalhar no coletivo, para mudarmos da lei, então, a responsabilidade é muito grande, claro que é muito grande, na ausência do presidente, tudo e regrados do Flamengo, da nação cubro-negra, se eles, alguém, qualquer um, Pedro, Manuel, Joaquim, Afonso, de repente, é o que assume, as responsabilidades, na ausência do presidente, claro que é um peso, muito grande, mas, meu amigo, não tenho medo de guerra, não tenho medo de guerrilha, já passei na minha vida, já batalhei muito, já corri muito atrás, já debati muito, como homem hoje, sou ator, eu me formei em jornalismo, depois de mais velho, eu me estudava, não sei o que é teu filho, cheguei ao oitavo período, eu dirigi, essa questão de presidir, é um pouco parecida, com a do diretor também, porque você tem que ter noção, de quem você está dirigindo, e você tem que saber, olhando no olho, no olho você percebe, quem é traína, e quem não é traína, você percebe quem está afim, e quem não está afim, mas não é isso, não são essas as coisas, eu vou ter que, obviamente relevo, o estatuto, e eu passo algumas oposições, que não é para falar agora, que não interessa, mas eu pretendo levar, junto com outras pessoas, o estatuto, para a gente discutir, coletivamente, melhorar, porque é sempre uma melhora, mesmo a Bíblia, de vez em quando, vem alguém, dá uma correção na Bíblia, não é, então, é isso, o Ronaldo, o Ronaldo teve a coragem, de me convidar, e eu o respeito, por essa sua disponibilidade, e para quem sabe, meu, o Pingo é lento, eu estou lá, eu, um brasileiro, negro, descendente de africanos, estou candidato, a vice-presidente, do maior clube, deste país, e um dos maiores do mundo, só que ele está solto, ele está, ele está no deserto, ele está solto, é preciso congregar mais, é preciso chamá-lo, eu fico emocionado, quando eu falo disso, é preciso, sabe, dar um berro de alerta para todos, vem para cá, meus irmãos, vem aqui, botar sua posição aqui, vem aqui ajudar o público mais importante, que é a sobrevivência nossa, enquanto o governo, ontem, se alguém vai, ontem, ontem foi o jogo, Flamengo e Atlético Mineiro, Atlético Mineiro, e eu fiquei vendo aqui, embora com dificuldades, termina o jogo musical, e a expulsão daquele jogador, meu Deus, quantos compassos eu vi, depois que o juiz não teve o coragem, me contar, me mandar embora, o Flamengo tem que ser gerido, pela paixão do governo, o Flamengo tem que ser presidido, por aqueles que amam o Flamengo, de fato, e que não precisam do Flamengo, para os jufruir, bem os adultos, o único lucro que eu quero no Flamengo, é a sensação, e o prazer e o dever cumprido, é isso que eu tenho. Eu costumo falar que, eu já lancei um livro, então eu já filmo todas as coisas na vida, que eu queria, hoje eu venho tendo oportunidade, mesmo que diretamente, de estar participando, um pouco do Flamengo, que é entrevistando, que é procurando mostrar, para o torcedor, a importância dele ser sócio, dele também decidir, pelo Flamengo, e então, depois que eu vi, esse testemunho ocular, de ver o Flamengo, no topo de novo no mundo, morrendo, e bem administrativamente, fala assim, pô hoje, caramba, eu posso aumentar o Flamengo, está onde a gente quer, e eu posso morrer, porque eu vou morrer feliz, sabe, acho que, eu não quero morrer não, porque eu quero continuar mais, não é, mas de repente, o Flamengo, sei lá, virou uma grande potência, em todos os sentidos, que é, está lá, está lá, adomecido, mas precisa que alguém o acorde, e pretensiosamente, eu quero participar deste grupo, que vai acordar o Flamengo, tomado, o senhor já foi vice-presidente social, do clube, como que é esse trabalho, esse trabalho social, e também, como que é com o torcedor, se eu estava lá na arquibancária, e depois estava lá, mesmo que de qualquer forma, lá dentro do Flamengo, como é que é isso? É cuidar da minha, claro que ele tem outros, atribuições, por exemplo, a posse de Edmundo, quem foi chamado para responder, porque ele estava viajando, fui eu, então eu tomei decisões, fui contestado por uma ou duas pessoas, mas, eu tomei a decisão, está tomada em ponto final, porque eu sou, era o vice-presidente social, e a mim foi pedido, na minha cabeça, na minha cabeça, a pergunta é, como é que é essa questão, é, quando eu transpasso, a entrada no Flamengo, ele passa a ser a minha casa, a minha preocupação, vai desde o papel, no banheiro, a um bom, a um bom sanduíche, uma boa comida, entendeu? um lugar, um espaço, uma boa sauna, uma boa sala de ginástica, dos atletas, o remo, o remo, que foi abandonado, mas, entendeu? É, 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 buscar, na medida que for, que for, é, nomeado, que for responsabilizado por isso, é você, ter, é, remodelar, paulatinamente, e mais rápido, paulatinamente não, o mais rápido possível, as instalações do Flamengo, para que você tenha, os atletas, as posições, não terminadas, física asseguradas, para que os associados, que ali entrar, tenha prazer, de andar por ali, entendeu? Por exemplo, uma calçadinha, é uma bobagem, mas uma calçadinha, que está meio torta, para que o idoso, não tenha, não se machuque, não tropece, para que a piscina, seja, de quem tem, autorização, pela saúde, para que os brinquedos, das crianças, sejam, legais, enfim, para que todos, possam chegar lá, bater a sua bolinha, lá no, no campinho, que é de todos, entendeu? Que seja um prazer, para um associado, com a sua família, no caso, entrar, isso aí, o Flamengo, é minha segunda casa, é isso. Hoje, a gente, é uma coisa, até que eu fico, meio que indignado, o Flamengo, tem, acho que é, 10 mil sócios, um total, e um pouco mais, chegando, próximo a 6 mil, é, mas, são resultados, régras, você precisa ter, x por cento, x anos, sócio, você tem, e essas pessoas, essa minoria, no caso, está apto a votar, presidente hoje, mas, é o que eu gostei, de perguntar, para o senhor, é o seguinte, o que o senhor, tem que, assim, dizer para o sócio, para que ele venha votar, porque mesmo, a gente tem quase 6 mil, atos, mas, geralmente, vem 2 mil, 2 mil, 500, não, ele tem que vir votar, porque ele é dom, fracionário, de uma associação, deve vir votar, deve, é, conferir, ver os, os candidatos, ver o, 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 o projeto, dos candidatos, e vir votar, agir, democraticamente, por exemplo, no Brasil, é obrigatório votar, no Flamengo, deveria, a eleição, deveria ser um prazer, deveria se transformar, num prazer, de rever os amigos, que não viu muito tempo, ir lá e contribuir, para a melhora do seu clube, porque você, sendo, você é dono de uma fração, do clube, é um pouco, é um pouco não, é uma fração, na sua casa, é lá que você vai levar, o seu filho posteriormente, é lá que ele vai crescer, é lá que ele vai, virar sócio, ele mesmo vai criar o seu próprio, o seu próprio, o seu próprio convívio, é lá, é, na minha cabeça, é você, ter lugares alternativos, para você, e saber que lá, você será tratado, condignamente, e ele, lá dentro, entrou lá, é bem tratado, é bem tratado, não estou dizendo que agora, a gente é mal tratado, eu acho que a gente tem, tem que ter mais coisas, nós não temos um bom restaurante, as nossas instalações sanitárias, são fracas, eu vou dar um exemplo, vamos supor, que você tiver, qualquer família, com um bebê pequeno, tem condições de levar o bebê, quando tem um fraldário, não tem um fraldário, um fraldário, no tempo, de repente, eu não tinha, porque eu cuidava, entendeu? Tinha, no tempo, desde o povo quiser, tinha, ele se deixou impressionar mal, mas tinha uma série de coisas, mesmo no tamanho menor, tinha, ponto, ponto, sem querer provocar, sem querer provocar ninguém, sem querer atentar, este partinho que está lá, lá atrás, eu fui um dos que mandou me consertar, não sou rico, não sou rico, o Flamengo me ressassiva, mas eu paguei, eu fiz uma prestação, aquele parquinho, quando estava andando no parquinho, eu fiz lá, eu não, nós fizemos, eu não, nós fizemos, então, eu não fui ao quem fez, quem fez foi o Flamengo, então, a gente, sabe, o Flamengo é a nossa segunda casa, a sede do Flamengo é a nossa segunda casa, você tem que chegar lá, e ter ali, parte inteira, alegria, ter satisfeição, os sócios, que vêm do Espírito Santo, que vêm de Minas Gerais, que vêm de tudo, quanto é lugar que entra ali, tudo que é o seu chão do Flamengo, eu acho que o nosso campo tem que ser melhor tratado, para o sério, acho que a gente sabe, a gente sabe, tem que ser melhor tratado, a gente tem que, não pode, na frente do Flamengo, por exemplo, na sede, na entrada, tinha entrada, do outro lado, do outro lado da escola, não pode ter aquela calçada, não pode estar aqui no gênero, no outro lado, por exemplo, é o clube, é a entrada, no filme, é a entrada muito feia, é muito feia, não estou falando da Alagoa, não, não, a outra, é do outro lado, é muito feio, não pode ser, é o que eu acho, a Alagoa é linda, você entra ali, já sai de frente da loja, é o lado social, é cheio, exatamente isso, eu penso assim, o Flamengo tem que ser tudo do mundo melhor, eu acho que em tudo, na vida, a gente não consegue agradar, o Flamengo tem que ser, ele foi a todos os clubes, ao redor da Alagoa, todos eles, segundo ele, eu acredito nele, eu entrei, não com ele, antes eu entrei, mas ele disse, quase todos aqueles, ao redor da Alagoa, que eu li, dão de 10 a 0 mais, tem clube ali, social, que é, título é 100 mil, e não tem mais, não vende mais, Exatamente, está de 10 a 100, porque não vão 100 mil frequentar, mas ele sabe que se ele quiser visitar, confundir, ah, veio lá no CIDIÓN e tal, ele sabe que ele vai lá, vai ter uma mesa, vai ter um restaurante, vai ter um bom chuveiro, um bom sanitário, um bom descanso, um joguinho, uma bobaginha qualquer, entendeu? É, agora a gente vai falar, mudando completamente de polo, né, a falar especificamente de futebol, né, qual o momento mais marcante e inesquecível que o Flamengo proporcionou ao seu, sei que deve ter vários, mas um que... Rondinélio, cometer aquele gol atrás do zagueiro Vascaíno e nosso Rondinélio, Rondinélio, Rondinélio é o Deus da paz, eu vou chorar, né? Olha, eu nasci, eu entendo... Claro, claro que tem outros, tem o Cid, o Andrade, meu Deus do céu, Lico, ninguém fala no Lico, quando a bola precisava ficar lá presa, lá na frente, mete no Lico, ele pegava a bola, levava pra cá, se escava pra cá, o Urigué, né, ele dá pra cá, vai pra lá, vai pra lá, entendeu? A cada vez que precisava dar uma respirada, era o Lico que, sabe, com aquelas perninhas peninhas, o Silva, o Nunes, Tem gente lá atrás que às vezes eu nem me lembro, mas o momento de muita alegria foi esse aí, pá, de cabeça do Rondinelli. Eu nasci em 84, mas eu não sei o que é. Eu tenho até esse gol no meu celular, sabe? Eu vejo esse gol do Rondinelli, é uma parada assim, eu não sei, não tem de palavra. Ele meteu a cabeça na chuteira do cara. Tem o do Rivelino, né? Tem uma história assim que ele, se o Rivelino foi dar um chute, ele dividiu a bola com a cabeça. O Rondinelli também é uma pessoa assim... E pouca gente fala mesmo. Também. Pouca gente fala. Então o cara, assim, ele, quando eu comecei a passear, eu conheci esses idros, eu achava, assim, né? Como você vê hoje, o cara é cheio de assessores e aquela coisa, e que nada. Olha, eu tenho um, 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 um dos maiores privilégios que eu tenho é de chegar na grave e encontrar um Adilio andando lá na loja. E, cara, assim, eu falava, caramba... Adilio e José Gonçalves, é Adilio e José Gonçalves. E, assim, eu tinha o meu tio, que o cara que me ensinou a... Ele falou, ó, tu quer que você vai... Eu no estágio que me levava pra ir no Maracanã, me levou a primeira vez e ele tinha aquela fita torsiva. E eu via, né, aquelas tabelas com Adilio, eu falava assim, caramba, quando eu conheci, eu falei, como se você ia realizar um sonho, né? Não tem... Acho que esses caras, eles têm que estar sempre sendo exaltados. Claro. Exaltados. Não é um charlie de... Não há molecagem que fizeram com o Zico. Qual é? Com o Zico. Fizeram uma molecagem. É... Muito... O Zico também é... É outro pessoa... É. Fora de série. Muito ídolo. Nós devemos pedir desculpas a ele um dia, ou pedir desculpas a ele. O Zico tem que ter uma ditada na gávea. Falei isso até pouco. Não é porque ele está vivo. Aí ele fica agorando aí. Agora, seu Milton, qual é o maior ídolo do Bumbro Negro? Talvez o senhor tenha um, talvez um jogador que personifique com o senhor a imagem do Flamengo. Então, olha, se eu falar um nome, eu vou machucar o coração de outros. Mas na minha cabeça, na minha cabeça, todos os outros estavam juntos, próximos, próximos. Mas o grande líder, o grande líder, o grande líder do Flamengo, para mim, para o mesmo tempo, foi o Zico. E depois do Zico, assim, que vem vários. De líder no meio de campo, Andrade. Andrade, Andrade também entrevistou. Em silêncio, em silêncio. Papum, papum, papum. E eles faziam um grupo bom, aquele time do Flamengo, um jogava com o outro. Futebol é coletivo, não é o cara dele aparecendo. Parece tudo. O que vale é o time. É uma história que o Zico não gostava de sobressair em nada. Falava, a minha indiferença está no salário. O resto, a gente tinha tudo igual aqui. Exatamente. Um exemplo, é um exemplo. Um exemplo, é um exemplo. Agora, assim, o senhor tem alguma história curiosa, engraçada, não sei, de arquibancada, ou em casa, algo assim relacionado ao Flamengo? Não, isso aí entra muito palavrão. Aí entra muito palavrão, lembra, não falar sobre isso. Então, tudo bem. Aí eu vou querer saber em off, hein? Não, não, não foi com contra-jogadores. Depois em off eu te falo. O senhor já fez algum trabalho na televisão, ou no cinema, ou não sei, no teatro? Ela tem, assim, o Flamengo foi tema, ou pano de fundo? Não, eu dirigi Caso Verdade, um deles era sobre a dívida. Eu levi o Pelé, lá. A dívida, eu não me lembro, a dívida, sobre a dívida, era segunda, terça, quarta, dívida, sexta, sexta, não sei, não sei, não sei, não sei, mas era uma história, isso é um caso verdade, é um caso verdade. Se você correr aí, você vai achar, era sobre a dívida. Sobre a dívida, bacana, eu vou procurar. Hoje, é claro, a gente vem com o nosso time do Flamengo, não está tão bem, a gente aí, nesse ano, a gente não ganhou nada, mas, de qualquer forma, a nossa satisfação não muda, esse Flamengo, o nosso orgulho, e ontem teve mais um jogo, mas o que a gente pode esperar aí nesse Flamengo, até o finalzinho desse campeonato, faltar isso em quatro rodadas? Eu acho que o que a gente pode esperar aí, que é essa, para a gente não cair lá, na segunda hora, a gente não cair lá, mas eu acho que nessas alturas, um jogo de ontem, o jogo de ontem que eu estou falando, eu fui contra o Atlético Mineiro, o Nascente ganhando de 1 a 0, aquele juiz, sem vergonha, expulsou o jogador nosso, e os outros fizeram o tanto quanto ele, não foram expulsos. Enfim, depois daquele jogo, o que é verdade, 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 é verdade. Eu, na minha cabeça, a gente tem que começar, sabe, a prata da casa é a prata da casa, eu não sei como é que ele vai fazer com os empresários, eu não sei como é que ele vai fazer com as trajetas que ficam jogando, jogadores lá dentro, ouro falso, e de repente acha que chega lá, vai fazer, vai acontecer. Os últimos jogadores brasileiros que foram para a Europa, eles não tinham, raros, o Kaká sobreviveu, tem mais sobreviver. O Ronaldo é que parou? O Ronaldo é que parou. Ele está jogando? É, o Robinho, talvez? Não vim embora. Não vim embora, é. Não vim embora. Tem o Daniel Alves, né, que... O Daniel não está no... No Barcelona? No Barcelona. Mas não, 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 não... Não temos um número grande. Não, não tem, não tem. Infelizmente, até onde eu me lembro, aqui, não tem. É, não tem. Não tem. Não, você está falando com relação a nós, não é isso? A gente tem alguns meninos, eles são bons, e que precisam amadurecer, só que eles não podem, aos 17 anos, achar que são heróis, são os melhores jogadores do mundo, e vão embora. É preciso ter um contrato, uma forma de relacionamento, com quem é de direito, obviamente, de manutenção na casa. Na casa. Não adianta querer ficar criando, sem nenhum desrespeito, ficar criando galinha, engordando a galinha, para depois vender. Não. A galinha tem que botar ovo aqui, antes. Depois que ela botar ovo aqui, ela vai embora. Então, na minha modéstia, sem nenhum desrespeito com os jogadores, a gente precisa acreditar na escolinha da gente, a gente precisa acreditar no ouro que a gente tem, as pepitas que a gente tem, na base do Flamengo. Acreditar e dar todo apoio. E não é só dar todo apoio, eu acho. Não é só dar todo apoio, é se preocupar com a educação dele, com o conhecimento dele, com a família dele, porque muitas vezes é melhor e mais fácil você ajudar a comprar uma casa, razoar onde ele pode ficar com a mãe, com o pai, que às vezes o explora, ou um tio que o explora, e você tem aquela pepita de ouro ali, aquela pepita, que você vai, olha, durante X anos, já vai ficar aqui. Depois você sai. Quando você estiver bem, mas cuidar dele, cuidar da educação exigida. Não deixar que ele se transforme em um chato. Participar do lado do ser humano. Participar do lado, sabe, apoio psicológico, entendeu? E se for necessário, é mais fácil você ajudar o menino, ajudar o rapaz, que às vezes ele quer ter a calcinha da moda, o carrão da moda, o relogião da moda. é que ele precisa entender a função dele na sociedade. Apoio psicológico, apoio médico, todos os sistemas de apoio. Ele não pode se prejudicar e se perder, porque ele tem medo da pobre, da família. Na minha cabeça, o pai, o pai, a mãe, e alguns irmãos menores, obviamente, na minha cabeça, tem que também ser um pouco responsabilidade nossa. O arredor tem que ser responsabilidade. Não adianta achar que não, é melhor você ter do nosso lado, do que louco para sair. Entendeu? Hoje é muito fácil pegar um menino desse, no canto da sereia, e daqui a pouco ele foi embora com as drogas. O nariz cresceu, os olhos cresceram, e ele vai embora, e daqui a cinco anos ele não é mais ninguém. Sabe? É ensinar, é na minha cabeça, interferir, estar em um contrato, que ele vai ter que aplicar o dinheiro no seu futuro. Asegurar que ele vai ter um imóvel para viver, assegurar que ele vai ter uma escola, um plano de saúde bom. Eu acho isso. Eu também, Antônio, eu acho super importante. É tratar como um filho. Para o clube se preocupar, até porque... A não ser que ele não queira. Ah, não quero. Então, por quê? Então... E porque, eu acho assim, eu falo, a gente trabalha, quando a gente não está bem emocionalmente, a gente não consegue desviar menos. Não consegue nada. Não consegue nada. Então, tudo na vida... Eu sei o que eu estou falando. Eu sei. Eu não sou o melhor, nem pior do que ninguém. Mas eu vim dos estratos mais pobres da sociedade. Graças a Deus, graças a Deus, e a minha mãe, que sempre foi muito na sua... na sua santa ignorância, ela sempre incentivou a mim, quem mais tenta por ela, a entender melhor o mundo, e respeitar o mundo, respeitar o meu verdadeiro. Obviamente, tem um cascudo aqui, um cascudo ali, mas não foi isso que mudou. Eu não sou traumatizado. Então, ter um menino desse numa escola, é como se uma força... É como se o clube incorporasse a paternalidade. Eu insisto muito nisso. É como se você falou, não é? É a segunda casa dele também. É a segunda casa dele. Ele tem que ter escola, ele tem que ter apoio escolar, ele tem que, mesmo que ele não queira, tem que forçar o estudar, aprender uma língua. Entendeu? Foi isso que, ao longo da minha vida, ao longo da minha vida, e de outros que eu conheço, brancos e negros, aconteceu. Em que, de repente, o pai e a mãe, não, não é por aqui, você tem que ir por aqui. Entendeu? Como eu não era jogador de futebol, eu tentei sim, mas eu era tão... Mas aí eu sou, virou ator e... e é a minha vida, é a minha vida. Só, a ser ator é apenas a minha profissão. Muita gente vai contestar, ah, o ator da TV Globo, sou sim com muito orgulho. Só poder ser da TV Globo ou poder ser de qualquer outra transmissora? Sou sim com muito orgulho, mas ser ator é apenas a minha profissão. Ao sair do Projac, ou de qualquer outro estúdio, eu sou cidadão, viu, como só, cumpridor dos seus deveres, dos seus impostos pagos, e sabendo que eu tenho que me comportar como qualquer cidadão, como qualquer cidadão, não tenho nenhuma qualidade maior, de jeito nenhum, tenho que ler, tenho que me informar, porque se não for assim, pra mim tá errado. agora a gente vai continuando falando do nosso Flamengo hoje, do elenco atual, qual o jogador do seu que mais o agrada, que talvez, eu não sei, não sei se eu tenho simpatia, eu tenho simpatia por todos, evidentemente, com alguns eu tenho uma proximidade de ler, outros eu tenho uma proximidade difícil, como é que vai, tudo bem, como é que tá, tudo bem, eu gosto muito do Renato, Renato, todo mundo que fala mal dele, eu gosto muito dela, claro que os outros também, tem, tem, tem o menino, o goleiro, né, mas, eles, eles ainda não estão no meu jovem, como é que eu me explico, eles não estão ainda aqui, uma identificação, talvez, é, uma identificação, tem, tem identificação com dois, ou três, tá lá, enfim, tem isso, é, assim, eu vou entrar no nosso, talvez, se ele é delicado, eu li que o senhor, não sei se ainda é, militante do movimento negro, não é questão do movimento negro, eu tive a minha fase, eu tive a minha fase, e não remego, de maneira nenhuma, é, eu fui um, quando eu fui machucado, e ofendido, nos meus 18 anos, como negro, não foi como trabalhador, como operário, não, eu fui machucado, por ser negro, evidentemente, eu tive, na minha, eu fui, eu fui uma pessoa, corporosa, odienta, eu passei anos, eu passei, anos, eu passei, muito tempo, querendo, colocar fogo, naquele clube, lá em São Paulo, que é, eu passei anos, com ódio, nas pessoas, e isso, esse ódio, foi, 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 espalhando, foi, se espalhando, contra quem não, fizesse aquilo, que eu achava que era certo, entrava na minha, carteirinha de ódio, eu passei, muito, 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 é, eu, Milton, fui criado em São Paulo, que me deu o meu norte, a minha, uma das minhas salvações, foi, esta minha capacidade, que não é só minha, mas esta minha capacidade, de criar, situações, personagens, então, para mim, esse é meio, um terço, um quarto passo, para você ser ator, nada disso, você vai ter sucesso, mas em São Paulo, eu fui para o Teatro de Arena de São Paulo, que foi um grupo de teatro, que tinha, Boal, Guaderno, 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 uma série de pessoas, que foram muito importantes, e ainda são importantes, na dramaturgia brasileira, era um teatro social, quando eu era menino, lá atrás, eu trabalhei em uma livraria, lá em São Paulo, chamada Livraria Ellen, ali na parte da Sede, ali seria, nos anos 70, um aparelho, aparelho, aquele dos comunistas, seriam aparelhos, nos anos 70, isso foi, por volta de 40, a 40 e tal, eu muito menino, muito menino, e não entendendo, porque eu vim de um estato, muito pobre, muito pobre, e eu consegui me preservar, nunca roubei, nunca confundi, me defendi da minha maneira possível, muitas vezes, fui humilhado, mas vida é de certo, o teatro, me deu essa capacidade, de discernimento, o teatro de arena, me deu esse elemento, político e biológico, porque lá naquela papelaria, naquela livraria que eu trabalhava, seria como nos anos 70, um aparelho, sabe que era o aparelho, e lá tinha, eu não sou comunista, porque acredito em Deus, mas me acho socialista, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha meta é, a cada um, de acordo com a sua necessidade, honraria, respeito, amor, fraternidade, eu pertenço a uma outra entidade, que não interessa, mas, que é a do bode, então, tudo isso, essas coisas que eu fui passando, o meu furungado, querer aprender, lá me obrigavam, entre aspas, na livraria, a ler livros que eu não, eu não entendia, mas eu tinha que ler, porque lá na frente, eu, né, eu ia dizer, você vai ter que saber, você vai ter que saber, é, no primeiro, comício, nos anos 40, 47, foi, em que, os partidos, porque em 37, o Getúlio Vargas, baniu, com todas as, inclusive, a frente negra brasileira, e essa coisa, só veio, depois, em minha cabeça, em 47, 10 anos depois, todos voltaram a ser legalizados, e naquele tempo, em São Paulo, eu, obviamente, um militante negro, ao que eu vou, nós somos tristes, nós vamos, isso que é, nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos, mas me faltaram, então, nós vamos, hoje, hoje, nós somos negros, parentes, afim, nós somos 52% da população, eu acho que é um pouco mais, mas quem diz isso é o IBGE, eu acho que, brasileiro, esqueci, geografia estatística, geografia estatística, IBGE, é ele que diz isso, o que me incomoda, é que, no mensuramento do que é negro, e do que é branco, nós temos poucos parlamentares, botam lá o Joaquim Barbosa, pessoa de quem eu gosto muito, tem uma proximidade, eu o chamo de Joaquim, e ele me chama de mim, eu não sou amigo índio, mas a gente tem essa proximidade, e tem por você, não pode me transformar, o Joaquim Barbosa, num crown, por causa do mensalamento, ele é mais um ministro, ele é um juísta, maravilhoso, e fantástico, não pode ficar fazendo caricatura dele, como se ele fosse, eu acho que tem certas coisas, isso em vários segmentos, aqui no Brasil, que assim, vamos supor que o senhor tenha esquecido aqui, 20 reais, aí eu não peguei esses 20 reais, e o cara lá tinha lá o dinheiro, ele não pegou, como se for, mas é, acho que deve ser da pessoa, ser honesto, eu não pego, já mais peguei, então, mas assim, ser honesto, vamos supor, ele está lá no papel de julgar, ele tem que julgar com equilíbrio, e tomar as decisões corretas, né, e feio fez, né, e assim, e talvez o povo tenha, eu, assim, eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar, falar dele, na verdade, mas eu, hoje eu luto uma grande admiração por ele, talvez justamente pela falta, de pessoas de fazer o que elas, o que elas são delegadas a fazer, né, talvez falte isso, mas assim, o senhor é um homem culto, fala três línguas, estudou na Itália, estudou-se aonde, estudou na Itália, se aplicou, foi, e daí, é um homem informado, junto daqueles que lá estão, eu sou muito amigo do ministro, a descrimento, esse aí tem um carinho muito grande, e ali, a gente se tuteia, Milton, ministro, não, Alisson, 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 parruísmo, entendeu? Porque a Globo me manda, de vez em quando, para ser o intermediário nesses debates jurídicos, na perda da Anogeia. Eu vou voltar um pouco, elogio, elogio boca própria, evito o pé. eu não estou me auto elogiando, mas eu tenho hoje certeza, de que eu segui a trilha, que deveria subir. Lá atrás, voltando a questão, da pergunta que você me fez, eu não tenho nada, contra o movimento. Se eles acham, hoje, quando eles querem fazer assim, que busquem o seu caminho, uma boa, vai lá, não tem problema nenhum. Não serei eu que vou me definir. Mas lá atrás, eu também era assim. Eu era uma pessoa com muito ódio, muito ódio. Porque tudo que a gente via, ah, não, não estou lá porque eu sou negro. Ah, não, não estou lá porque eu sou negro. Não estou lá porque eu sou negro. E de repente, um belo dia, eu fui para a África. Não é uma viagem longa, eu morei na África, mas eu falo razoavelmente, inglês, razoavelmente, falo um pouco de italiano, meu francês é um pouco, mas eu me viro. E não é só se virar, é preciso ter a vontade de conhecer, através da literatura, dos livros, como é que é isso, como é que é isso, quem é fulano, quem não é fulano. Então, eu acho que nós, assim como vocês estão aqui fazendo o seu trabalho, eu te acho negro. Você pode até dizer que você é marrom, se você é chocada, você pode até dizer, mas para mim você é negro. Ah não, ele é mestício, eu odeio isso, o mulato, o mulato é cavalo nacional, crioulo, aliás, é cavalo nacional, o mulato é resultado de mula, você sabe o que é mula? Eu digo, égua e chubeta, é uma coisa assim, não reproduz, a mula não reproduz, sabe disso? A mula não reproduz. Então, lá, voltando à questão do movimento negro, você está perguntando, e eu estou aqui, eu não sou contra o movimento negro, de jeito nenhum, eu fiz muitas coisas, e vou participar, mas eu acho que o caminho tomado pelo movimento negro, não nos leva a lugar nenhum. Quer ir lá, vai lá, tudo bem, vou aplaudir, entendeu? Mas não vai, não vai, o que vai mudar, é o conhecimento, a educação, o respeito, e a disputa e a demanda, eu estou falando como a Covid. Porque qualquer televisão, se receber da população, seja ela branca ou negra, protestando contra o maltrato, ou contra a não presença, ou a não atuação de A ou B negros, mandar, essa emissora vai correndo mudar aqui. Amanhã, ou hoje, será amanhã, vai passar um negócio de subúrbio. agora, por outro lado, nós somos cidadãos como qualquer um, pagamos impostos, recebemos o nosso salário, como qualquer um. Eu sou mãe dele, eu sou mãe dele. As escolas de samba foram iluminadas em outros comandos. Então, você não tem mais a pessoa da comunidade. A rainha da bateria tem que ser uma estrela, tem que ser alguém de lá. e quase nunca é uma negra. Quase nunca é uma negra. Você sabe disso também, ou melhor do que. De repente, a música mudou. De repente, o comando mudou. De repente, a mercadologia, vamos dizer assim, das drogas, mudou de dono. sempre quem vai preso, é o menino do latinho, baixinho, cheio de imunidade, e quem é o responsável, não é ele. Não é ele que mora no prédio bacana da zona sul. Não é o dele. E a gente não é. Vai ver quantos prefeitos, mesmo com pouca tinta, nos 5.565 municípios do Brasil. Quantos vereadores, quantos prefeitos, quantos governadores, vão ser, e nós não nos organizamos. Eu não estou propondo uma divisão, uma separação. Não é isso. O que eu estou reclamando é que nós precisamos nos preparar também para ser os governantes. Claro. Como as mulheres também. Como as mulheres, estão aí. Ontem eu estava tendo um programa aí, tem um monte de mulher bonitona, cheirosa, gostosa, delegada, linha dura, cana dura, e que mete a mão na boca mesmo. Não é. Mas aí ontem um programa desse aí, entendeu? O povo da delegada é manegona. A delegada lá do Porto é manegona. E ela está lá. Quantos delegados negros você conhece? Não estou lembrando nenhum. Delegado branco, Durão, Pai Bola. Aqui no Rio tem muito mais. Na São Paulo tem poucos negros na oficialidade, na polícia militar, na polícia civil. Então, para mim, para mim, movimento negro deveria ser uma coisa evolutiva no sentido de integração. Eu não quero criar uma África aqui. Por que criar uma África? Eu acho que... Eu penso assim... Minha esposa é negra, né? E... Eu sou igual a ela, ele é igual a mim, acho que a gente não deva ter diferença, assim como todas as outras pessoas. Porque quando a gente fica assim, ah, mas vamos... A gente está até fugindo um pouco do Flamengo, mas acho interessante falar sobre isso. Ah, vamos aqui, fica esse determinado grupo, aquele... Não. Não, eu não gosto, não. Vamos misturar. Vamos misturar, né? O país é misturar. O país é misturar. Eu acho que todo cidadão... Eu estou fazendo uma novela que mais ou menos toca nisso. Eu acho que todo cidadão, ele deva ter as mesmas oportunidades. Mesmas obrigações, as mesmas oportunidades. E independente de corpo... Agora, aí se você fala assim, ah, mas o negro não é bem preparado. Então nós temos que brigar pela escola. Claro. Não adianta querer que ele está lá de Deus, que não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu acho que hoje é... Eu participo de coisas, desculpa. Não, 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 claro. Pode falar. Eu participo de coisas anuais aqui, seminário, seminário de Dama... Seminário... Tem que ter música, tem dança, tem debates. Eu sou um dos que organizam. Eu sou um dos que organizam. Não sou sozinho. As pessoas não entendem o quanto custa você fazer um seminário. Você sabe disso. Eu sou membro de um partido. Eu sou membro do PMDB. Eu sou membro de um diretório nacional do PMDB. Eu fui candidato a governadora do Estado de Janeiro em 1994. Foi de repente... Entendeu? Ah, você não estava preparado. E quem está preparado? É no momento. Nos Estados Unidos tem 15% de negro. O negro lá é negro até a oitava geração. Estou repetindo mais uma vez aqui. É negro até a oitava geração. Sabe por quê? Porque a mulher ou o homem branco, mas se estiver na geração dele até a oitava geração pode nascer um negrinho. E aí, como é que vai explicar? Lá. Agora, mesmo assim, mesmo assim, o presidente é negro. Nós não temos um presidente. Nunca tivemos um presidente negro. Tivemos lá atrás o Nilo Peçang, em 1917. Vou pegar pelo Flamengo. Quantos técnicos de negros o Flamengo teve que estou olhando, né? Eu lembro, assim, do Andrade. O único. Andrade. Andrade. E mesmo assim, calças arriadas em cima dele. É. Eu estou querendo, a gente entrou nessa questão, o que o senhor acha da questão do racismo no futebol? Aqui ou lá? Acho que lá fora tem mais, mas eu falo assim... Mas lá vai ter muito. Lá vai ter muito. Pô, você imaginou tomar uma caneta no meio das pedras que foi o negro que até ontem ele dominava lá na África, na Índia, no Raio que o Pato? Tomar no meio das canetas? O filho do Barão, não sei das quantas, ou o neto do Barão, ou o amigo do Barão, não sei das quantas, que vai lá, joga futebol melhor do que ele, que foi inventado na Inglaterra. Inventado na Inglaterra, não foi? Foi. Então, inventado na Inglaterra. Você acha que eles vão admitir que o negro entre lá? Agora, tem uma coisa que eles fazem. nas Olimpíadas, os ingleses, nas Olimpíadas, uma das primeiras coisas que aparecem é uma casa de onde saem as meninas, a mãe é negra e o pai é branco. Você viu isso ou não? Não, não. Tem uma casa que num determinado momento lá naquele estádio começa a história dos jovens, das jovens. Na abertura, você fala isso. A abertura que foi isso. Na abertura. a mulher é negra, não é negra retida, mas é negra lá em... o filho morou em mãos. É negra e o pai é branco. Então, sai aquela menina que é resultado da mescla que nós temos aqui é você. Sai e vai com o namoradinho e vai passando por tudo. Você entendeu? Não. A decisão é de cima. Aqui nós não temos esta decisão. Nós temos um vice-presidente negro. Eu me expliquei para você. Quer saber se eu me expliquei para você a questão do... Eu não sou contra... Não tem nada. Agora, não é o meu melhor... Para mim, não é o meu melhor caminho para você dirimir esse racismo, esse preconceito, essa diferença. Se eu sou maior... Se eu sou maioria na população, alguma coisa está errada. Se eu sou maioria, alguma coisa está errada. Nos falta a rotinação. Nos falta os meus unirnos. Eu acho isso, nós também. Mas não estou propondo separar. Mesmo que a gente tenha esta consciência, não estou querendo separar. O meu filho mais velho, minha filha do meio e a outra, a minha mulher branca. Quando a gente teve lá dificuldades para alugar apartamento, isso faz 50 anos, um belo dia eu falei para ela, o que a gente pode fazer para os nossos filhos que ninguém vai tirar? Ela disse, sabiamente, eu vou mandar para a clave, educação. Então, meus filhos têm a melhor educação possível que o nosso poder, que o meu bolso pode dar e ela pode gerir com a gente. A melhor educação. o meu filho é culto, eu acho até que ele vai ficar uma loucura, mas ele é culto, ele é doutor em literatura. A minha filha do meio tem três, então está fazendo ainda agora MBA. A minha filha mais nova é formada como design, industrial design, essas coisas que eu nunca sei, o que é design gráfico, estuda, mas não sei o que, estudou, mas não sei o que, estudou, mas não sei o que. Os três estão armados culturalmente para brigarem no mercado. Se vão ter sucesso ou não é outra conversa, mas eles estão preparados. Entendeu? O meu filho era um sinado de literatura, aqui em casa, agora diminuindo pouco, toda semana tinha dois ou três livros que eu comprava, mesmo não sabendo o que livro era, mas pelo título, pelo autor, comprava para eles. Ainda hoje, o presente maior que eles querem é um livro. Vai mudar uma coisa? Não sei se, vai mudar, mas vai, vamos incorporar aquilo. Mas o Brasil precisa ver mais. Eu também acho. Eu também acho. Então, na minha cabeça, não é, eu sei, o Dafa andava lá atrás, eu acabei no... quando eu fui, quando eu fui, aquelas vezes, a primeira vez que eu fui para a África, eu fiquei olhando, meu Deus do céu, as pessoas falam sobre a África, e se a África fosse um país, não era um país. um continente com 45 países, 54 países, com culturas diferentes, algumas que eu odeio, independente de ser negro ou branco. Corrupção, corrupção, violência, brutalidade, com a criança. Você vai e é isso aí, acabou, é assim, é assim, esse país, ou aquele país, ou aquele outro. que eu ia e eu, às vezes, uma miséria franciscana. Ah, porque lá é sensacional. Eu fui lá, não é sensacional. Ponto. Ah, você virou branco. Não, não virei branco. Não é sensacional. Ponto. É ruim porque tem má distribuição, tem gente que junta todo o dinheiro e não dá para a população, não tem escola, não tem nada. Pega aquele dinheiro do petróleo, não sei o que, não sei o que, vai para a Europa, para os Estados Unidos, e deixa o resto de lá. Entendeu? eu não sou, ah, você é afrodescendente. Espera aí. Afrodescendente é uma caceta. Tem um jornalista famoso aí que tem a mania de três vezes se encontrar. Vai, já parou um pouco. Três vezes se encontra comigo. Ou crioulo, eu não sou crioulo. A palavra, não sou crioulo. Eu sou, problema seu. Crioulo, para mim, é cavalo nacional. Não sou crioulo, eu sou um brasileiro, negro, descendente africano, meu nome é Milton. Se eu tivesse nascido lá no país africano, seria outro. Mas eu nasci aqui, em língua portuguesa, e meu nome é Milton. Pô, começo a respeito por aí. Eu acho que, essa é uma questão muito delicada, porque, como você falou, tem pessoas que são radicais em certas coisas. Eu tenho uma opinião, é essa, que todo mundo é igual, todo mundo debater. Eu acho que talvez o senhor também tem essa cabeça. As mesmas oportunidades. As mesmas oportunidades. eu penso assim também, que as pessoas, eu sempre falo isso, ler, procure-se informar das coisas. Eu acho, eu, eu, eu sempre estou lendo alguma coisa, uma revista, um livro, eu sempre, minha casa tem tanto livro, minha casa é pequenininha, que não tem lugar para botar, de tanto que livro que você tem. Então, assim, eu sempre falo isso com as pessoas. Eu já vi pessoas, olha, não tem faculdade, mas eu aprendi tudo pelos livros. Então, assim, os livros, hoje está a alma de tudo. Abre os caminhos. Abre os caminhos. O senhor quer colocar mais alguma coisa com relação a isso? Ou acha que... Não, eu acho que está aí. Eu sei que eu vou ser contestado, vou dizer que eu sou metido, que aia, na zona sul, e eu sou mesmo, porque 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 eu sou mesmo, mas tudo que eu tenho é resultado do meu trabalho. Tudo que eu tenho é resultado da minha aplicação, e da minha mulher. Tudo que eu tenho, a minha mulher, sempre me incentivou muito a estudar, a ler, a aprender. Tem mulher que é jogada, É jogada, é jogada em letras. Sempre me estimulou muito, ler, 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 é o que eu faço. Hoje bem menos, mas é o que eu faço. Não, não é o que eu mais faço. Mas é o que eu faço, porque eu não tenho oportunidade. Chego lá, olho, leio o livro, me interessa, às vezes leio um capítulo, às vezes leio dois capítulos, e volto, eu senti necessidade, carência. Agora assim, antes da gente terminar o nosso papo, eu vou pedir para o senhor, como eu falei, meu Deus. Presta atenção aí. Eu tenho um livro. É de prima, hein? Eu tenho um livro. Não fala. É de prima. Eu vou pedir para o Milton, antes de a gente começar, para aquele livro. Presta atenção. Ser Flamengo é mais do que torcer, é empurrar o timo a muito canto, é ver que cada gol, um feito e tanto, faz o Maracanã todo vener. Nós não temos camisa, temos manto. É um amor impossível de esconder. Ser Flamengo é ser até morrer, é idolatrar o sim do mundo santo. No Rio, ou em qualquer lugar do mundo, vamos nós, o primeiro, na peleja, cantando sempre, para quem nos detece. e esse amor é maior que o mais profundo, pois onde estiver, onde quer que esteja, pelo Flamengo, vamos fazer a festa. Saudações, homenegro. oi, 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 Obrigado.